O governo federal quer fortalecer a prevenção e o combate ao assédio sexual em escolas de todo o país. Veja na reportagem. Capacitar gestores e professores, distribuir material informativo, criar um site com instruções sobre o assunto. Ações planejadas para facilitar na identificação de casos de assédio sexual nas escolas. Os pais também serão orientados. As pessoas vão ter muita clareza, qual é o limite daquelas atitudes que quando vão caracterizar ou não o assédio sexual. Então a gente traz todo esse material informativo, isso tem que ser debatido. Algumas medidas estão previstas no programa para garantir apoio e auxílio de toda a comunidade escolar. Passa a ser dever do profissional de educação relatar casos e suspeitas de abuso sexual de crianças e jovens. As escolas terão que encaminhar ao MEC todos os anos relatórios com as ocorrências deste tipo de crime. Além disso, serão criados canais para que os alunos possam fazer as denúncias sem constrangimento. Essa medida provisória nasce de uma experiência prática que aconteceu numa rede de ensino lá no Ceará. Com o trabalho que foi feito e com essas medidas que foram implementadas lá, 14 professores foram demitidos pelo assédio sexual. Para esta psicopedagoga, a adoção de políticas públicas é fundamental, mas é preciso ir além para garantir resultados efetivos. Um debate sobre o que é assédio, o que é violência, direitos, deveres, compromisso. Uma cultura anti-assédio.